Olha só, em Coatiguá, uma matéria que chocou a cidade. Um garotinho de apenas dois anos de idade foi atropelado em frente à própria casa. E o motorista não prestou socorro e evadiu do local. Mas olha só, o motorista foi preso pela polícia militar. Todas as informações para você, agora na tela do NPTV Notícias. Uma criança de dois anos morreu após ser atropelada na porta de casa. Na rua Francisco Moreno, no bairro Nair Bueno, em Coatiguá. De acordo com informações de testemunhas, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Porém, ninguém viu qual a identificação do veículo. A criança, identificada como Murilo Matias da Rocha Silva, chegou sem vida no Hospital São Vicente de Paula. Levado pela mãe, Eliane Matias, por volta das 8 horas e 15 minutos da noite. Toda a equipe do hospital prontamente atenderam mãe e criança. O médico plantonista, Leonardo Teixeira, atestou a morte da criança. O motorista que atropelou Murilo e fugiu sem prestar socorro foi preso pela polícia militar. Dezenas de pessoas se aglomeraram em frente ao hospital local, bem como na rua onde a família de Murilo mora. A criança iria completar 3 anos em janeiro. A tragédia causou grande comoção na cidade. Olha só que lamentável, né? Que tragédia na cidade de Coatiguá. É muito triste quando a gente traz reportagens assim, mas também serve de um alerta, né? Para pais, mães terem cuidado com as crianças para fora de casa. Eu sei que tragédia, que acidentes acontecem, né? Ninguém espera e ninguém está preparado para um tipo de situação dessa. Mas temos que tomar muito cuidado, né? E o motorista imprudente e vai responder por omissão de socorro com certeza, né? E lamentável, né? O pequeno Murilo, né? O pequeno Murilo de apenas 2 anos, né? Prestes a completar 3 anos. Que tristeza para essa família, né? Em plena véspera de Natal, receber uma notícia dessa, né? Passar por uma situação dessa. E a criança já chegou sem vida no hospital e nada pôde ser feito, né? Quem sabe se o motorista tivesse parado e socorrido, né? Teria chegado antes no hospital, né? E haveria ainda pelo menos o mínimo de chance de sobrevivência do garotinho, né? Nossos sentimentos, né? De condolências para toda a família, familiares, amigo aí do pequeno Murilo, tá? Triste notícia. Infelizmente, em Coatiguá. Então serve de alerta para nós pais, né? Pais, avós, tios, tios, né? Terem mais cuidado com as crianças, né? Portão sempre trancado. Eu tenho criança pequena também. Meu molequinho tem 4 anos de idade e essa peca. Gosta de correr, abrir o portão e já sair disparado, né? Então temos que ter o cuidado redobrado. Principalmente agora, nesse final de ano, em que o movimento nas vias, né? Urbanas aumentam devido a muitas famílias recebendo visitas. Então é complicado, né? Eu sei que não existe um culpado nessa história. Foi um acidente, mas culpado sim o motorista de não ter prestado socorro, né? Aí ele foi, ele omitiu o socorro e vai responder pelo crime, tá?